Eu, filho do carbono e do amoníaco, monstro de escuridão e rutilância, sofro desde a epigênesis da infância a influência má dos signos do zodíaco. Profundissimamente hipocondríaco, este ambiente me causa repugnância. Sobe-me a boca uma ânsia, análoga à ânsia que se escapa da boca de um cardíaco. Já o verme, este operário de ruínas que o sangue podre das carnificidas come e a vida em geral declara guerra, anda a espreitar meus olhos para ruê-los e há de deixar-me apenas os cabelos na frialdade inorgânica da terra.